Música Na primeira sessão extraordinária desta quinta-feira, os deputados votaram o projeto para proibir no Estado o uso de máquinas eletrônicas de música, conhecidas como jukebox, que não tiverem licenciamento fonográfico pelo órgão responsável por direitos autorais. O estabelecimento que descumprir a regra pode ser multado e até perder a inscrição no Cadastro Estadual de Contribuintes. A autora da proposta, a deputada Marta Rocha, explica que as máquinas estão sendo controladas por criminosos e geram receita de mais de 60 milhões de reais por ano. A proposta foi aprovada e segue para a análise do governador. O que esse projeto quer é exigir a legalização dessas máquinas, para que essas máquinas possam, o seu conteúdo, recolher o devido à tributação, a devida taxa, que é o direito autoral. E hoje isso não acontece, porque a maioria dessas máquinas estão em situação ilegal. E o que se tem é o valor que ganham ali vai para a mão do traficante ou do miliciano e apenas uma pequena parte para o dono do estabelecimento comercial. Espaços das escolas da rede pública estadual de ensino podem ser utilizados para ações de combate à insegurança alimentar e nutricional. É o que diz a proposta do deputado Yuri, analisada em segunda discussão. A ideia do parlamentar é aproveitar os espaços para projetos de cozinhas comunitárias e garantir a sustentabilidade de ações de combate à fome realizadas por organizações sem fins lucrativos e associações de moradores. De acordo com o texto, os espaços podem ser integralmente cedidos aos finais de semana e compartilhados nos dias letivos, desde que não prejudiquem a rotina dos alunos. O projeto foi aprovado e segue para a análise do governador. O que o nosso projeto propõe é o uso no tempo ocioso. A gente tem muita estrutura nas cozinhas escolares, prefeituras, governo do estado. O nosso projeto fala exatamente sobre os colégios estaduais. E a gente percebe que aquela estrutura não pode ficar ociosa junto do tempo ocioso da escola. É fundamental que a gente abra as portas para associações de moradores, coletivos, religiosos, ONGs, instituições sociais que fazem esse trabalho e que às vezes não possuem os utensílios necessários para combater a fome. Farmácias, consultórios, laboratórios, hospitais e outros estabelecimentos de saúde podem ser obrigados a colocar cartazes para informar aos pacientes que é dever do médico prescrever as receitas por extenso, de forma clara e legível, indicando o uso interno ou externo dos medicamentos. O texto também diz que as receitas precisam ter a identificação profissional, o nome e a residência do paciente. O objetivo é facilitar a leitura e compreensão dos documentos. O projeto do deputado Chico Machado foi aprovado em segunda discussão e será analisado pelo governador. Em mais uma sessão extraordinária, os deputados aprovaram o parecer da CCJ, que derruba a decisão do órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio pelo afastamento por tempo indeterminado da deputada Lucinha. O parecer foi confirmado pelo plenário por 52 votos sim e 12 não. Alguns parlamentares chegaram a sugerir que fosse alterada a decisão na casa para incluir um prazo de afastamento de 120 dias, mas a alternativa foi rejeitada pelo plenário. O caso Lucinha é um caso que deve ser enfrentado por duas óticas. A primeira delas no que diz respeito à prerrogativa parlamentar. O fato é que quem delibera sobre o mandato parlamentar é o parlamento. A própria decisão judicial faz menção no dispositivo, dizendo que no tocante à deputada Lucinha a decisão deveria ser submetida ao plenário da Assembleia Legislativa. O outro lado é uma questão muito sensível. Não obstante o fato da deputada não ser condenada ainda, não ser parte de um processo judicial, mas tão somente de um inquérito, os fatos evidenciados são muito graves no momento de enfrentamento pelo Rio de Janeiro ao crime organizado, sobretudo à milícia. Então a casa precisa dar uma resposta e a resposta foi no limite do que é permitido no regimento e na Constituição Estadual e Federal. A partir de agora, a deputada Lucinha, do PSD, será investigada pelo Conselho de Ética da Alerje por quebra de decoro parlamentar. É um fato novo. O parlamento está deliberando. Então nós temos que ver se as sanções são as mesmas. Então eu tenho que sentar e me reunir com a parte jurídica da casa para a gente ver a forma que vai ser conduzido. A partir do momento que o processo chegar ao Conselho de Ética, que foi a determinação do plenário, a deputada terá dez dias para apresentar a sua defesa. Vencida a apresentação da defesa, nós teremos 60 dias para a instrução, renovados por mais 60. Então nesse período de 120 dias, é o período que o presidente do feito vai ter para rolar testemunhas, correr provas, apresentar questionamentos, buscar diligências. Então, ao final, o Conselho se reúne e aprecia o relatório. E dentre as penalidades que podem ser atribuídas, a gente tem a penalidade da advertência, da censura, da suspensão temporária ou então a máscara vosa, que é a cassação do mandato.